Queira dizer que tava leve Mas recentemente vinha pensar Que nem tudo é o que parece Tudo que eu fiz, onde fui chegar Nesses dias venho querendo te amar Mas vou olhar pra trás, pra onde isso vai? Eu me acalmo com o processo que rege E logo faço lembrar Que tem que ter pé no chão Às vezes pedir perdão Vai ver cê tá sem razão Não diga que não, não diga que não Mas tem que ter pé no chão Às vezes prestar atenção Cê sigo minha paixão Não diga que não, não diga que não Queria dizer que a vida segue Sem temer onde vai chegar Mas a história que repete Sempre alguém pra me superar Todo mundo se vendendo demais Aparecendo demais E eu ficando pra trás Eu me acalmo com o processo que rege E na minha calma A voz que repete Só agradece e vai É a voz que atenta que não, não diga que não Mas tem que ter pé no chão Às vezes pedir perdão Vai ver cê tá sem razão Não diga que não, não diga que não Música Música